Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não bom milano só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas, como um deserto isso vai Por isso resistindo estou e quando as minhas forças se esgotarem O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que nos tenta me ajudar Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de você Ele está cuidando de você Aleluia Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não bom milano só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios que te adorar Palácios que pesam Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O Teu anjo vai me alimentar Cate! Te adorar é o que sustenta Eu não vou, não vou perder Te louvar em meio a ser É mais que estragão Eu posso não ver o ar Eu não vou, não vou, não vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E Te adorar é o que sustenta Eu não vou, não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou, não vou Te louvar em meio a ser Eu não vou, não vou, não vou Fez praATelo Eu não vou, não vou, não vou Amor e ó mas todo o seu E esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está Te adorar É o que sustenta A mim Não vou perder A guerra Te louvarei Nem mais Te amei E esse Deus Vai Chegar Amém Aleluia Aleluia Aplausa o nome do Senhor